Eu que estou pelo menos quinta, sexta e sábado no interior do Estado, lembrando que Minas tem uma diferença de São Paulo, 80% dos mineiros vivem nas cidades do interior e não na região metropolitana, então a presença no interior é muito necessária. Eu faço questão de ir lá no self-service da cidade pequena, de passar na padaria ali, se é o meio da tarde, para tomar um café e perguntar. E aonde eu vou, João, eu fico satisfeito, o pessoal fala, melhorou demais. Então você percebe, Paulo, que as coisas estão acontecendo e não é através de número não, é indo e olhando no olho, porque às vezes número pode não mostrar tudo, você vê a satisfação na cara das pessoas. E aí